Mata a medida pro ragueiro, que o ragueiro quer beber Mata a célula pro cavalo, que o ragueiro quer correr Sambaneiro pro chupalo, que o ragueiro quer dançar Até o dia clarear Ai meu Deus do céu De colo, de fone, de uísque, eu tô nascendo, é de caixa Assim que a cachoeira na banca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo Seu panetor na pista da barra do ragueiro De colo, de uísque, eu tô nascendo, é de caixa Assim que a cachoeira na banca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmantelo Mata a medida pro ragueiro, que o ragueiro quer beber Mata a célula pro cavalo, que o ragueiro quer correr Sambaneiro pro chupalo, que o ragueiro quer dançar Mata a medida que o ragueiro quer dançar Mata a medida pro ragueiro, que o ragueiro quer dançar Mata a medida pro ragueiro, que o ragueiro quer dançar Mata a medida pro ragueiro, que o ragueiro quer beber Um raqueiro que o raqueiro quer beber Lembra o barcelo no camão Que o raqueiro quer correr Samponeiro com chupone Que o raqueiro quer dançar Adoram minha carinha Adoram meu Deus do céu Olha o show, olha o show papai Suiga papai, tá show papai Ai meu Deus do céu Eu vou testar sua coordenação E clima que vai ficar quente E sobe em cima do paredão E pra ficar bem diferente Eu vou testar sua coordenação E clima que vai ficar quente E sobe em cima do paredão Pra ficar bem diferente E bote a mãozinha na cabeça Remexe, vai até o chão E bote a mãozinha na cabeça Remexe, é assim papai Olha o movimento da cabeça Olha o movimento do albinho Olha o movimento do pedinho Olha o movimento da cintura A Erika Arruzií, papai, é show Ai meu Deus do céu Agora tem meu bumbum E treme o bombão, e treme o bombom E treme o bombom Fuja papai, é show! E eu vou testar essa coordenação, de clima que vai ficar quente E sobe em cima do paredão, e pra ficar velho e férias E eu vou testar essa coordenação, de clima que vai ficar quente E sobe em cima do paredão, e pra ficar acima E bote a mãozinha na cabeça, e mexe, vai até o chão E bote a mãozinha na cabeça, e mexe, é assim, é assim Olha o movimento da cabeça Olha o movimento do Olha o movimento do peidinho Olha o movimento da cintura A Erika, ela hoje vai chamar Agora treme o bumbum Eu treme o bumbum Eu treme o bumbum Eu treme o bumbum Falecendo vaqueira, é show, é show Agora treme o bumbum Eu treme o safado, menino Eu treme o bumbum Eu treme o bumbum Eu treme o bumbum Eu treme o bumbum A Erika, ela hoje vai chamar É show, é show É show, 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 é show Foi o meu pai que me quis assim, esmatelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de novo Foi o meu pai que me quis assim, esmatelado e raparigueiro A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de novo A onda cheia de sossego, alegria no meio da putarinha, doutorzinho estou Tô arrumado, saca-stop do meu lado, sou pregozinha da famada onde eu chego É assim, alô pra mim, chegou o doutorzinho, alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho, sou conhecido como filho de papai Alô pra mim, chegou o doutorzinho, alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho, sou conhecido como filho de papai Foi o meu pai que me quis assim Me esmantelar de raparilheiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Me esmantelar de raparilheiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu cheguei só cedo noite e dia No meio da putareia o vaqueiro me estourou A massa que está bem do meu lado Eu sou o pé mais e papai Joga pra cima assim papai A mão pra mim chegou o doutorzinho A mão pra mim chegou o doutorzinho A mão pra mim chegou o doutorzinho Foi conhecido como filho de papai A Erika naúde nas tacas Papai é show, é show Segura essa pegada papai que é show, é show, é show Joga a menina, vai menina, é show Vai no chão, vai no chão, vai no chão Joga a menina, é show Me escute, vim aqui nesse jeito E me ver dois trajes de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás E bem na hora da novela que a senhora gostou Faz três dias que eu não durmo direito A sua filha me deixou desse jeito Porque ela mais fala que a senhora é pra E eu quero ouvir todo mundo cantar comigo assim Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus me tornei Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus me tornei Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Rapaz, ela é o senhor do Bonfim de Campo Formosa E a Lourinha mesmo, vem comigo assim Me desculpe, vim aqui nesse jeito E me perdoe os trajes de maluqueiro E de camisa larga, me botando atrás E vem na hora que é tão bela da senhora Faz três dias que eu não durmo te ver A sua filha me deixou desse jeito E eu quero a mais fala que a senhora é Eu quero ouvir, eu quero ouvir assim, menina Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus me tornei Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus me tornei Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a rosadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus me tornei Que Deus me tornei Sente só pra cara, menina, é show, é show, é show, é show, bafão E faz uma semana que eu tô te ligando, e você não atende, te mando mensagem, você vem só ler, e você não responde E se quer machucar, machuca, depois facilita, desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar, eu puxei uma moda, que hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira, traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar, eu puxei uma moda, que hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira, traz cachaça aqui pra mesa E se quer machucar, machuca, e depois facilita, desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar, eu puxei uma moda, que hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira, traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar, eu puxei uma moda, que hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira, traz cachaça aqui pra mesa E desce mais uma cerveja, hoje eu vou embriagar E só porque eu tô na mídia e ela tá correndo atrás, já foi papai, já foi papai Tá chovendo de esquema e ela tá querendo mais, é show papai, é show papai Você falou que o raqueiro caiu da cela, tava sem rumo, sem mulher, sem cavalo Eu tava solto lá no meio da galera, bem caladinho só trabalhando, meu gado Você falou que o raqueiro caiu da cela, tava sem rumo, sem mulher, sem cavalo Eu tava solto lá no meio da galera, bem caladinho só trabalhando E só porque eu tô na mídia e ela tá correndo atrás, já foi papai, já foi papai Tá chovendo de esquema e ela tá querendo mais, é show papai E só porque eu tô na mídia e ela tá correndo atrás, já foi papai, já foi papai Tá chovendo de esquema e ela tá querendo mais, é show papai, é show papai Você falou que o raqueiro caiu da cela, tava sem rumo, sem mulher, sem cavalo Eu tava solto lá no meio da galera, bem caladinho só trabalhando, meu gado Você falou que o raqueiro caiu da cela, tava sem rumo, sem mulher, sem cavalo Eu tava solto lá no meio da galera, bem caladinho assim E só porque eu tô na mídia e ela tá correndo atrás, já foi papai, já foi papai Tá chovendo de esquema e ela tá querendo mais, é show papai Só porque eu tô na mídia e ela tá querendo atrás, é show papai, é show papai Tá chovendo de esquema e ela tá querendo mais, é show, é show, é show papai É show, é show, é show, é show Diferente não estranho, papai Música Ela me fez comprar um carro logo, eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado pra mora no condomínio fechado Me deu um tênis de presente, falou que a botina não combina mais pra gente Mas que menina iracente, aí não aguentei, falei o que o coração sente Lá pro inferno com seu amor, deixa de ser vinho Eu me mandar, meu pia, não, não deixo não Largar o meu chápeão pra losager, meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não Deixa de ser vinho, aquele fã, eu me mando Não deixo não, não deixo não Largar o meu chápeão pra losager, meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vale isso, não Ela me fez vender meu gato pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vai pro inferno com seu amor Deixa de ser vinho meu e manda meu vinho Não deixa não, não deixa não Largar o meu chão pra usar já meu Deus no céu Não deixa não, não deixa não Deixa de ser vaqueiro, me sorraga, me manda Não deixa não, não deixa não Largar o meu chão pra usar já meu Deus no céu Não deixa não, papai Não tem amor que vale isso, não Vai trabalhando, vai descendo, vai vai que ele É chão, papai Tá ligado, meu Deus Com seu barra bom, eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te falei é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção, eu despedi Cada detalhe com quem te trai Sala do rio, cê vai saber Quem sabe que eu não tá sem ver Eu sou louco pirado no sorriso dela E tô largando tudo pra brincar com ela Você não tá sonhando, nem é verdadeiro Vai não chora agora, lê o teu espelho Ela tem sua boca, tem o seu olhar Eu te conheço, minha cara, você vem me xingar Eu venho te destruir, ela tem o domingo Amor, adianta aí como avançado espelho Porque eu só te dou carinho E você como assim mesmo Eu vou te trocar em casa É pra bater no coração, papai E eu descrevi Cada detalhe com quem te trai Sala do rio, cê vai saber com quem Quem sabe solta a voz da 5 mil Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra brincar com ela Você não tá sonhando, nem é verdadeiro Vai não chora agora, lê o teu espelho Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço, minha cara, você vai me xingar Ao invés de te destruir, ela tem o domingo Amor, adianta aí como avançado espelho Porque eu só me blocaria Se fosse por você mesmo Eu só te trocaria Chão Chão E beija minha boca que eu me pego tudo Ela faz de tudo pra me agradar O nosso caso lindo mais um pouco Ela é casada, mas se separar Então deixa seu marido me procurar Que eu já sei o que dizer Só pegue suas roupas, pode vir pra cá Sou eu, sou minha pessoa e vou te proteger Perdeu o pai, agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu o pai, olhando a nossa pra sofrer Escuro o que eu vou te dizer Joga pra cima, papai, que show E beija minha boca que eu pego tudo Ela faz de tudo pra me agradar O nosso caso lindo mais um pouco louco Ela é casada, mas se separar Então deixa seu marido me procurar Que eu já sei o que dizer Então pegue suas roupas, pode vir pra cá Sou eu, sou minha pessoa e vou te proteger Perdeu o pai, agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu o pai, olhando a nossa pra sofrer Pois quando que eu vou te dizer Você partiu Joga pra cima, ela é que ela hoje É show, é show, papai Estude ela hoje, é show Amor não há segredo entre a gente Que o nosso término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento aqui pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passando o dia, mas ela não passou E assim Eu sei que eu poderia ter Escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no prazer Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas só preciso que você me faça Só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê E porque era assim que ela te amava É uma apelida carinhosa Mas difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela te amava É uma apelida carinhosa Mais difícil de esquecer Eu sei que eu poderia ter Escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no prazer Um raqueiro pro seu lado Mas aceitar essa situação É uma forma de amor Eu só preciso que você me faça Quem sabe que anda comigo Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê É uma apelida carinhosa É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê É uma apelida carinhosa É mais difícil de esquecer É uma apelida carinhosa É uma apelida carinhosa É uma apelida carinhosa Legenda Adriana Zanotto